Bem-vindo à aula introdutória de instalação e programação do Arduino. Nesta aula nós vamos instalar o programa do Arduino em Windows, configurar os drives para se comunicar com a placa, fazer o upload do primeiro programa para a placa e ver como comprar e montar componentes para os seus projetos. Precisamos de um programa que servirá para nos comunicarmos com a placa, o ambiente de desenvolvimento do Arduino, ou IDE da Arduino. Primeiro, vamos acessar o site do projeto da Arduino, Arduino CC. Aqui você encontrará a notícia de desenvolvimento do projeto, poderá comprar produtos, ler tutoriais em inglês e até doar para iniciativa. Clique em Software para acessar a área do site, onde poderemos encontrar os programas. Vá na seção Download Arduino IDE e selecione o seu sistema operacional. No nosso caso, é o Windows. Há três formas de baixar o IDE da Arduino, no Windows. Através do instalador, fazendo o download da pasta do Arduino pronta compactada, ou através do aplicativo da Arduino disponível na loja da Windows. Vamos começar demonstrando pelo instalador. O programa é de distribuição gratuito, mas por ser uma iniciativa de software livre, você pode doar a fim de ajudar no projeto. Clique em Just Download, apenas para baixar. Aba a pasta que foi onde foi salvo o arquivo. É bem simples, basta apenas executá-lo, aceitar os termos, escolher aonde o arquivo vai ser salvo, em algum instante o Arduino estará pronto para ser utilizado. O segundo modo é através do ZIP. Faça o download da pasta compactada, vai na sua pasta de downloads, onde normalmente são salvos os arquivos, no Windows. Extraia a pasta para alugar o local desejado. Você pode criar uma pasta, ou salvar em uma já existente. O arquivo vai ser extraído. Basta ir até o local escolhido. Você vai observar que na área de trabalho não será criado o ícone para o aplicativo. Vá até a pasta escolhida. E o programa está pronto para rodar. Você pode criar um atalho, na área que você quiser, na área de trabalho, vai ser mais fácil de utilizar. A última opção é através do aplicativo do Arduino, disponível na loja da Windows. Clique em Deus Download, e a página será reencaminhada para a loja da Microsoft. Clica em Instalar, você vai precisar de um login. Importante salientar que essa opção só está disponível para Windows 10. Você pode iniciar o aplicativo, está pronto para ser utilizado. E a página será reencaminhada para o aplicativo do 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 aplicativo do